Opa! E aí, gente, Hagrid aqui, e hoje a gente vai continuar com a mansão. A gente agora está se aprofundando na história, e eu sinto que a porra vai ficar séria. A gente veio aqui na nossa sala básica do save, que a gente sempre estava aqui, porque eu gosto de salvar aqui. Vamos continuar aqui, desvendendo os mistérios, eu não estou sacando que a gente já está se aprofundando bem aqui nos mistérios dessa mansão maligna, cheia de monstros, fantasmas e fantasmas, demônios, umas coisas esquisitas. A gente pegou a chave de prata com aquele carinha, e agora a gente pode abrir as portas, isso, então... Ah, que barulho esquisito dentro dessa sala. O armário, o armário, o armário, o armário, vamos pegar, vamos pegar, deve ter coisa boa, sempre que é armário tem coisa boa. Bebida, mandando, não mandando, já está ficando tudo branco, esta sala aqui é esquisita, começa a ficar tensa, um buraco profundo. Se a gente demora muito tempo, aparece monstro, é engraçado isso aqui, ele mata a gente. Então, isso que indica que não é agora que a gente deve ir ali naquela sala, porque essa sala, se você adianta a sala no mansão, ela te mata. Então, você tem que ter o recurso para ir nela. A gente vê aqui que o buraco fechou, depois daquele grito maligno da morte que deram lá. E vamos ver aqui a hora, hein? Trinx está quebrado, não tem como abrir, sangue da parede, opa, uma porta. Trinx, a porta está quebrado, vamos forçar, vamos forçar, vamos entrar aqui. Ah, opa, armário, 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 sempre tem coisa, vamos ver, a gente precisa, chocolate, ei, opa, um brilho, vamos pegar, estimulante, legal. Opa, que isso, que grito maligno esse de um gato, parece que está possuído, é o gato do satanás. Opa, que isso, janela quebrando, do nada, capiróticos ali, capirotando. Vamos aqui, agora que a gente achou um estimulante, a gente pode recuperar esse life, que estava pequeno. E a gente já está bom para poder dar umas porradas. A gente não vai ficar tão fraco que a gente estava. Vamos ver o que, vamos continuar andando, opa, um brilho, vamos ver, tem uma nota. É, vamos ver essa nota. O único felino capaz de lutar frente a frente com o leão é o veloz tigre, que possui muita agilidade e habilidade de camuflagem e emboscada. O resto está faltando. Vamos lá, vamos abrir essa porta aqui, que, vamos ver o que tem nela. O trem que dá, após estar quebrado, vamos usar aqui, a fadiga, que é difícil, que é fadiga, para a gente matar os bichos, a gente tem que usar para abrir porta. Uma boneca vermelha, não é nada demais. Engraçado, vamos ver o que tem aqui. Achei balas de revólver. Hã? Que isso? Que isso? Que isso, não. Caraca. Boneca do satanais, boneca do satanais. São zíper nela, vamos ver. Chave do armário, legal. O único armário que eu lembro, é aquele que o capirotão está gritando lá dentro, o demonizão lá. Vamos lá, continua. Hã? Corre, 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 corre. Hã? 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 Não me pegou, não me pegou. Vocês não atravessam a sala. Como a Oni, bichos. Tô treinado do Oni aqui. Descer lá a escadaria. Notei que a menina que ficava ali no espelho sumiu, né? A menina que estava ali no espelho sumiu, é que ficava se olhando com os cabelos loiros dela. E ela sumiu. Traçado, vamos lá, chega lá no armário, né? A gente achou a chave do armário e vamos abrir aquele sinistro armário que ficava um lindo bicho gemendo e gritando dentro. Vamos continuando, longos caminhos, longos caminhos, o que demora mais nesse game mesmo é as caminhadas que a gente dá, né? Tipo, a caminhada, opa, opa, chegando. Vamos entrar aqui. Aquele quarto da menina que tinha medo no monstro e o pai dela, hã? Caraca, deixou eu equipar lá daqui o bastão. A gente já gastou fadiga naquelas portas. Percebam que abrir sim. Caraca, tirado corrente. Usar a chave, claro, né? Eita, pô. Eita. Ficou tudo vermelho. Oh, meu Deus. Abdaço de corpos espalhados pelo armário. Me parece que alguém ou alguma coisa fatiou eles. Há um pouco de querosene. Me parece que alguém estava tentando queimar este armário. Quem está com a mamãe vai pegar a querosene. Claro, eu vou pegar para mim. Vamos queimar o kit. A capiró, acho que... Hã? Que isso? Hã? Vai, o urso maldito. Morre. Morre, urso. Hã? 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 Os demônios, os demônios. Hã? Hã? Está me atacando. Cara, que bonjento que tem esse bicho, cara? Ah, estou sem fadiga. Estou sem fadiga. Item, 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 item. Hã? Chocolate. Aê, beleza? Beleza. Vamos colocar aqui. Espera. Está com a venda. Estou sem fadiga, droga. Cadê? Item, item. Vamos colocar o canivete que não gasta fadiga. Canivete, canivete, canivete. Aê. Vamo lá. Vamo lá. Caraca, o outro bicho está gritando lá dentro da camada. Tem uma porta ali? Hã? Aê? Aê? Que diabos bonito. Melhor sair daqui logo. Espere que aquela coisa não sabe a hipótese. Geme aí, capiroto. Fica gemendo aí dentro que tu não sabe abrir uma porta, filho da mãe. Bem, agora a gente tem querosene. Obviamente, a gente vai na tocha, né? Opa, cadê o corpo dos caras? Onde foram parar os corpos? Aqui na tocha aqui, né? Óbvios. A luz nessa tocha está fraca. Usar querosene? Sim. Opa. O que é que é que estivesse escondido na escuridão? Foi embora. Opa, armário... Trancado? Ah, tá de brincadeira com a minha cara. Esses armários trancados, velho. Eca, o cara cortado ali no meio. Uma escatinha. Opa, desceu. Vamos continuar aqui. Escada grande, demorou. Ixi. Hã? Vamos olhar essa sala toda. Brilho. Band-aid. Legal, a gente está precisando. Quadro, 1981. Anotado. Tem alguma coisa atrás das grades e dos escombros. Não consigo alcançar porque está muito longe. Preciso de algo para fisgar aquela coisa. Opa, um cara morto aqui. É o time. O time está morto aqui. Vixe, tem uma anotação. E parece que alguém deixou anotações. Um pedaço parece muito útil. Vamos lá. Preciso de um pedaço de papel. Vamos subir. O time morreu, mas não deixou alguma coisa para nada. Eita, pô. Isso, maravilha é isso. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Alô, 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 alguém, alô, alô, alô. Ixi, vamos sair daqui. É um dos bichos desses que nos seguem, cara. Sinistro, velho. Sinistro. Sai de mim, capirote. Vamos sair daqui, cara. Acho que tem esses bichos aí. Está explotando. Está difícil. Vamos conversar aqui com as pessoas. Alguém deve ter alguma dica aqui do que fazer agora, né? Vamos colocar aqui. Cadê o band-aid? Bandai-te. Bandai-te. Bom que o band-aid aumenta muito, hein? Vamos colocar aqui uma fadiga aqui. Para a gente poder usar o bastão, né, cara? Porque matar esses bichos na faquinha está difícil. Anda. Sai daqui vivo é o mais interessante. Quero pro ver o namorado, blá, blá. Não mudou o texto. Este lugar é algo estranho. Eu acho que estão seguros aqui. Vá lá. Vamos ver aqui. Opa, de cabelo azul. Lúcia, eu não consigo achar o time. Oh, meu Deus. Opa, será que ela vai dar alguma coisa? Vamos falar para ela. Não consigo achar o time. Ah, repetiu, cara. Vocês tinham que falar. Ah, o time está morto. Ah, então toma este item. Toma este item. Saia da casa. Saia da casa. Cadê aquela menina que ficava aqui no espelho, cara? Ela desapareceu mesmo, né? Vamos ver os aqui de baixo. Olha, o de cabelo vermelho. Estou com muito medo. Vamos aqui. Mortos. Como pode fazer isso? Agora falta poucos. Ei, cara otimista, hein? Mordom. Muito suspeito. Não fala nada. E tem as chaves daqui de dentro. O Anderson. O que você quer que eu diga sobre essas mates? Tem mais nada aqui? O Bêbado. Zen. Aqui a gente salva. Não, é melhor de salvar, né, cara? Eu não quero arriscar de aparecer alguma capirotagem dessa de novo. Vamos salvar. Cinco. Ixi. Então a gente vai salvar aqui. Já são seis. Seis vezes. E estão me avisando. Me avisaram que não pode salvar muito. Isso algumas pessoas que já jogaram e me avisaram. Vamos ver. Espero que seja menos de seis. Seja mais de seis, né? Vamos entrar aqui. Agora que a gente já tem live, a gente já pode desvendar o que tem aqui dentro, né? Aquela hora a gente entrou aqui, estava com vida baixa. Tem esses capirotes que ficam voando ali. E a gente não sabe o que vai acontecer e não sabe o que vai poder e eu não sei como matar eles. Então, é melhor a gente ir com vida alta. Vamos desvendar as salinhas aqui. Que a gente passando ali, passa um bicho e fica jogando, sei lá. Eita, porra. A gente tem barulho do bicho. Essas salas aqui é estranhas e eu não entre elas com pouco live porque você já escuta o barulho do bicho. Tem três fontes. Não tem uma rachadura aqui no chão. Há uma rachadura aqui, mas eu não preciso cavar com minhas próprias mãos. Cava com a mão, seu filho da puta. Opa, a fonte é uma fonte. Tem água escrito nela e um pouco de líquido no fundo. Setinha pro lado. Parece uma linguagem antiga. Encher o frasco vazio, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que encher, mas vou colocar o líquido azul nela. Líquido azul. São líquidos. Não é água, hein? São líquidos dentro dessa fonte. Não, deve ser alguma bosta venenosa. Eu não vou nem triscar nisso. Talvez deva encher o live. Ou talvez não. Ou será que não. Opa, tem alguma coisa jogando um hadoub aqui em mim. Vamos correr daqui. Droga. Opa, uma porta. Entra, entra. Entra. Caralho, entra. Aí. Opa, TT, edição total. Começou a musiquinha do Inferno aqui. Bebida. Beleza? Falta o brilho. Aqui, vamos ver. Tem que pesquisar tudo. Uma chave pequena. Legal. Chave pequena você ir pra cama. Está arrumada. Um band-aid. Estranho, alguém deixar um band-aid nela. Não, eu tô com o live cheio. Não preciso usar, não. Quadro velho. Aparei. Cara, que isso. Um buraco andou ali, velho. Que isso? Que isso, velho. A porra andou. Estava parada. Correr aqui, cara. Droga, velho. Não dá pra correr aqui, cara. Eita, porra. Chocolate, opa. Bom, aqui a gente já está achando os itens pra recuperar a vida, né? Finalmente. A gente está com poucos itens, vamos ver o que tem aqui nessa gaveta. Bala de revólver. A gente achou tanta bala, né? Onde é que a gente vai achar uma arma? O corpo está fedendo. Deve estar aqui há um bom tempo. Parece que alguma coisa decapitou este homem. Opa, uma bíblia? O que é isso? Ah, parece um diário de um padre. Legal. Vamos ler. Algumas páginas que parecem ser interessantes, fora a vida cotidiana do padre. Vamos selecionar. Página 1. Acho que estou em perigo. Comprei este diário para não perder as minhas informações caso aconteça algo comigo. Não tenho certeza do que me persegue, mas tenho absoluta certeza de que tem algo estranho acontecendo neste castelo. Página 2. Desde que o Sean e eu viemos morar nesta mansão, eu senti que havia alguma coisa diabólica. Os Sean não quiseram me dar ouvidos e disseram que era superstição e tolice. Página 5. Eu pesquisei, pesquisei e descobri que este caverão já teve muitos donos. Eles desapareceram misteriosamente após sete meses. Nem a polícia, nem os investigadores contratados conseguiram achar. Exceto o primeiro dono. Ele gostava muito de sair e explorar os lugares, mas foi encontrado enterrado em uma caverna. Os especialistas afirmaram que ainda estavam vivos quando foram enterrados. Meu senhor, que poderia ter feito uma coisa dessas com um ser humano? Página 8. O meu fiel amigo, Latam, suicidou-se. Não acredito nisso. Encontrei ele hoje pendurado em uma corda. Mas Jesus, por quê? Ele era feliz. Página 9. Meu pescoço dói ultimamente. Também às vezes tenho vontade de me enforcar. Mas acho que estou ficando louco com a morte de meu amigo. Para me livrar da tentação, enterrei o objeto diabólico debaixo da árvore no pátio. Eita, então aquela árvore lá tem uma coisa... Eu ia enterrar o meu amigo, Latam lá, mas uma coisa estranhamente sombria me aconteceu. Enquanto eu estava pegando uma pá para cavar uma cova, o corpo dele se mexeu. No susto, eu empurrei o corpo dele e acabou caindo no grande poço. Meu senhor, espero que Latam me perdoe por tamanho de desrespeito ao seu corpo. Mas realmente o corpo dele se mexeu? Eu acho que estou ficando louco de verdade. Então, naquela rachadura da árvore tem algo enterrado. Então a gente tem que achar algo para cavar, porque ele diz que não consegue cavar com as mãos. Página 15. Vamos ler. Acho que estou chegando perto de descobrir o que matou o primeiro dono. Os investigadores descobriram ossos e peles de uma criatura desconhecida na caverna, onde o primeiro dono morreu. E bastante osso deformado de várias outras criaturas. De porte médio. O que me falha é que ninguém sequer viu essa criatura, em lugar nenhum. Isso me faz pensar que ela não pode ser vista facilmente a olho nu. Ou então, é um tipo de metamorfo. De qualquer maneira, vou contar isso ao Shon. Tenho certeza que eles vão acreditar em mim. As outras páginas estão em branco. Opa! O barulho é esse? O coração começou a bater. Ai meu coração, ai! Ai, velhos, que isso? Que isso, pô? A Samara ali? Não posso deixar essa coisa chegar perto. Preciso fugir a um local onde há muita gente, para que o monstro não continue a me perseguir. Este monstro usa o teletransporte. Fica em movimento constante para não se... Ah, meu Deus do céu! Ah, não acredito nisso. Corre, 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 corre. Eita, porra, sumiu! Cadê? Cadê, cara? Cadê, cadê? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Samara. Ah, meu Deus, é a Samara. Samara, cara, porra! Porra, não! Não! Tem um poço. Tem um poço. Sei lá. Caralho! Vai, vai, vai! Sumiu! Não, 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 não. Minha frente não. Minha frente não. Não, 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 não. E aí, opa! Olha, atravessando é por lá. Ops, abriu. Abriu, 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 corre, 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 corre. Ops, abriu, abriu, abriu. Tá, porra. Tá, porra. Ignorar e fugir. Tem um monstro de mim. Caralho, aviso eles ou corro, velho. Porra, não. Tem um monstro de mim, cara. Sai daqui, sai daqui. John, monstro? Ali, aquela coisa cabeluda. Design, de... A Samara. Porra, corre. E está vindo. Corre, 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 corre. Tá, porra, eles ficaram pra trás. Não, velho. Estou com muito medo e eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar aquela coisa. Eles ficaram pra trás. Eu até me sinto um pouco culpado, mas não tínhamos chance contra aquilo, porque eles me ocuparam. Não, não. Deus do céu. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, meu Deus. É, vamos salvar... Aqui, né, gente. É o jeito. Salveu seis vezes. Salvar sete. Vamos salvar sete. Depois dessa... Os caras morreram, velho. Morreram. Não fiz a porra nenhuma. Sete vezes. Não. Opa. Quase que eu salvo de novo. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Vamos salvar, cara. Vamos ver o que vai acontecer na próxima. Aqui está acontecendo coisas épicas. Aqui nesse jogo. E está acontecendo coisas muito sinistras. Algumas bem tristes, na verdade, e outras bem cabulosas. Cara, não é possível que todo mundo vai morrer aqui. É isso aí, gente. Se gostaram do vídeo, dê seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal, se não for inscrito. Compartilhem com seus amigos, para que eles se inscrevam também. É isso aí, gente. Falou e até a próxima. Valeu. E aí, pessoal. Não vão se esquecendo do seu like, do seu favorito. E de se inscrever no canal. Isso aí. E se inscrevam no canal e também nos sigam nas redes sociais. Tanto o Twitter, quanto o Facebook. Porque é lá que eu posto as minhas novidades. E é importantíssimo vocês lá, para que eu possa dar avisos a vocês. E não se esqueçam do nosso último vídeo, que está aparecendo aqui. Aqui nesse quadradinho. Lá, lá, lá. Vocês estão vendo aí. Clique aí e vão para ele. Assistam ele. Também cliquem neste botãozinho amarelo, que também está aqui. Que ele e você se inscreve no meu canal. Isso aí, gente. E também compartilhe com seus amigos. Para que eles se inscrevam. Óbvio. E é isso aí. Gente, não se esqueçam também de assistir as nossas outras séries. Valeu. É isso aí, gente. Falou e até a próxima. Fui. Falou e valeu. Tchau. Tchau.